E aí galera, aqui é o Segundes Games e hoje eu tô trazendo o meu segundo vídeo aqui de Sniperio Então vamos começar aqui Como vocês já sabem que eu fiz um outro vídeo, como vocês já sabem tá Então vou fazer aqui, vou fazer umas 5 partidas Ah aí deixou fazer aqui Eu não sou muito bonita aqui não, hein Eu não sou, não Eu não sou muito bonita, eu morri Ih galera, eu estou chegando por aqui, só que não Opa Ah, uma barriga Meu Deus, se vocês viram aquilo. Oh, não. Vem cá. Ah, não. Ah, como é que eu sou? Só porque eu disse que eu sou muito boa. Oh, Snake Hill. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada. Por favor, me colabora. Eu nunca te pedi nada. Faleceu. E morreu. Wow. Pessoal, eu vou dar um pequeno corte aqui. Parece que está acontecendo um cobrinho aqui em minha casa. Então, eu já volto. Pessoal, eu voltei aqui. O cobrinho foi resolvido. E olha só o que eu encontrei aqui. Muitas doçuras ou travessuras. Toma. O gloss. O gloss. O gloss. O gloss. Wanda Wanda Quer ir pra minha barriga Já percebi Tô vendo pela cara Opa Yahoo Gente Pra quem não sabe o que é Mario 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 é muito legal Eu jogo aquele jogo Super Mario Bros É muito legal Vocês tem que ver Quanto o Mario é legal ainda Ele é antigo Mas ele ainda é muito legal Meu Deus, vocês viram aquilo? Olha Olha pro grandão Grandão tá sendo estiloso Não por muito tempo Oi grandão Eu disse que não é por muito tempo Eu disse Se eu não morrer aqui também Os cara comeu Os cara comeu ele todo Em um segundo O cara grandão Como eu já tenho Meu Deus Os cara Errado aqui Nossa senhora Vocês viram? Tô no segundo lugar Nossa senhora Nossa senhora Eu não tinha visto Morreu Morreu Morri Morri Quem morreu Eu vou pegar os dois Vou pegar os dois Peguei Ali seu Muita planta mãe Tô no primeiro lugar Tio Meu Deus Meu Deus Ah você quer matar esse cara Dá pra eu cercar esse cara Calma Será que eu como esse cara? Esse cara é super grande Eu quero matá-lo E agora? E agora? O que que tu me diz? E agora? Quem tá preso aqui? O que que tá preso hein? Quem que tá preso papai? Nossa O que que é isso? O que que é isso? O que que eu me dei aqui? Faleceu Tá bom E morreu E morreu Nossa como eu tô super grande velho Eu tô no primeiro lugar Meu filho Eu sou um mito da casa velho Hájá jãjá 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 Ai meu filho Burquelo cruel Mário me ajuda Cocu Eu ia matar o que está em primeiro lugar. Sim, vai. Eu vou chorar. Uau! Olá, amigo! Tudo bem contigo? Nossa! Meu Deus! Olá! É mole? O selinho? O selinho está em primeiro lugar. O selinho? O selinho? Matei! Oh my God! Mole! Oi, mole! 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 Mole, você está gigante! Dá um pouquinho de gordura. Me dá um pouquinho de gordura, sua merda! Mole! Dá um pouquinho de gordura, sua trafalha! Ah! Ah! Que gostoso! Ah! Você comeu minha cobrinha? Foi! Você comeu? Foi! Super chafado! Tudo que você comeu vem para minha boquinha agora, entendeu? Entendeu? Comer a parada? Entendeu? Tá ligado, né? É. Como ele tá ligado! Vem cá! Ah! Há um de outro. Um de outro! Um de outro! Tone em primeiro lugar de novo tio! T open. Achela falou canta sua merda! Olá! Tudo bem contigo? Não. T open up. Opa! Oi, Molly! Sama rai de po. Tolibara na! Tolibara na! Tolibara na! Tolibara! Oi! 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 Ssshh! Aliseng! Opa! Opa! Odoo? Será que é Odoo? Oditu? É Oditu! Tudo bem contigo Oditu? Tudo bem contigo Oditu? Tudo bem com Bobbie? Vai Bobbie! Vai Bobbie! Vai Bobbie! Eu sou o Bobbie Kel Eu sou o Bobbie Kel Oh Troller! Oh Troller! Oh Troller! É o Troller mesmo! É o Troller! O Troller tá no jogo pessoal! O Troller tá no jogo! O Troller tá no jogo! Pessoal estou encerrando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Tchau! Tchau! Pessoal espero que vocês tenham gostado! E... Dê um joinha aí! Dê like! Dê link! E... E... Compartilha também! Se inscrevam por favor! Que me ajuda muito! Se inscrevam! Curtam! É... E... Só compartilhem! Comente! Isso! Espero que vocês tenham gostado! E... Tchau! Tchau!